Na minha opinião desse humilde parceiro Nakal, o nariz jogador é uma batata? Ah, na opinião desse humilde parceiro Nakal, o nariz jogador é uma batata? Por que seria uma batata, mano? De nada, viu? Olha a casa aí Bicho, nem aqui não, viu? Os dois errando o caminho Piro, pô, piro, piro, piro Nossa senhora Bora pôr o talbo aqui, bora? Não Nossa, que perigo, uau Meu Deus, a gente vai matar velhos Mano, não Ah, tá Sacar fogo Outra escolha Vou soltar os cavalos Não, é o meu, eu já escolhi o teu, agora escolhe o meu Vamos fazer diferente Você gosta, né, de fazer um caos? Com certeza Conteúdo Queria roubar o carro da polícia pra ficar ainda mais procurado pra entrar no corredor da morte Irmão, a gente fugiu da prisão que a gente nem fez A gente nem cumpriu a sentença É, mas você roubar um carro de polícia ia dar o que, Joris? Me comenta aí embaixo Você acha que a gente ia botar pro presídio e ia ficar de boa? Seria a mesma coisa praticamente A gente ia viver eternamente Ah, sim Dá pra vir aqui pra trás? Olha, dá, mano, caralho É realmente Não dá pra abrir Ai, ai, esse meu parceiro de equipe, hein Ai, ai, parceiro de equipe que gostou do bem e a outra que gosta do mal Eu não perguntei nada Caramba Não é mal se a gente não tá matando ninguém Ela já tinha teado fogo nessa casa junto com os vei dentro Meu Deus, gente Onde? 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 Você puxou aí? Não, menino, você vai conversar com ele, você vai... É, o cara vai saber quem chegou É o seguinte Meu Deus Tá bom Mano Esses dois vão ser... Ah, não vão, não É o que que ele falou? A gente tem que ir pro estábulo Eu vou querer isso Caralho Ah, mano Não, você fica com rosa Eu, eu sou homem Eu sou homem Eu sou homem Eu quero escolher o outro Como fica o outro? Ah Caralho, velho Combinou com meu nariz, mano Olha, eu tô falando Se a gente ficar com o outro Caralho Mano Qual é, velho? Não, vai tomar no cu, porra Meus olhos estão começando a parecer pufos Ha, tá vendo bom, mano Tá de sacanagem, mano Vamos lá Você é sério? Eu ainda tenho os looks Basta ter prendido os velhos Eu vou apagar, velho Mano, deixa o meu bigodão, por favor, velho Deixa de ser a tentada, velho Mano, a tentada é o caralho Já não prenderam os velhos Mano, é tudo questão de entretenimento Bora dormir aqui, eu e vocês, juntinho Tá tentado, sai daqui Fica um marmanjo, não Pô, deita Amor, deita aqui comigo Qual mais você me chama de amor, mano? Deu gatilho Eu queria entrar no seu cu Não, não vai, não tem, sei lá Só olha como o pai tá Olha como tá Caralho Patriota Boa, agora a gente tem que ir pra caminhonete Pula aqui, ó Não dá Olha, tem mais um aqui, ó Ele não vai atirar não, né? Não, eu não vou atirar Não, tá, eu vou atirar Tudo questão de entretenimento Ah, não tem Aff Aff Aff, é óbvio que não tinha Olha, bota tocar um disco de vinil Disco de juvenil aqui Foda-se É pura merda Mano, onde você tá? Eu quero tocar piano também Oi, nuvia Calma, calma Tá bom, mano Posso tocar agora? Não Porra Eu toquei no médio Então eu vou tocar no difícil Você joga osso Caralho, eita porra Eita, caralho Eita, eita Ai O desu Ah, haha Ah, haha Ah, haha Dammit For the love of them 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 Alright Oh Isso, come Dá pra comer mesmo Ah, come on Damn it It's like eating grass Ok, yeah Banjo Banjo Calma aí Nossa, eu saí sem querer Tá bom, rei, vamo Cadê a caminhonete? Cadê a caminhonete? Ele nem foi na cozinha Alô? Ah, ele não tô com fome Ué Você ligou pra ela? Agora a polícia sabe Onde é que a gente Lava a mão Pô, é velho Nossa, que falta de educação Tô falando sem crer em quê É Ah Mano, Wtf 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 Mano, não esveio Não Não te ajudo Hum Qual é o Erly? Beleza, né? Nossa senhora, essa lata velha Nossa senhora Vira a lata Vai, mano, força Vixe, precisa de combustível Vixe Maria Ah tá, tem que pôr uma roda Dali Você viu roda por aí? Sim, do outro lado do celeiro Você tem que subir aqui Vixe 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 Vou jogar a chave e desce Você pegou a chave? Não, tá aí em cima Porra Não Mano Ei, você ouviu isso? Tá bom Tá bom Mano, sim O modo de combustível Ele tá no estado sólido velho Sim A Jury tá indo longe É porque eu acho que a gasolina não tá aí mano Aqui ó Pode crer Pode crer Nossa, meu pesadinho né Tem roto também Ah é, não tem bateria Tem que fazer chupeta hein Vai ter que fazer chupeta Vai ter que fazer chupeta Chupeta Pô, vai encher assim mesmo Caralho É Tira o bagulho dali Tira o que? O tronco Prontinho Ah tá Assim que você dá chupeta Me dá uma chupeta Não Foda-se Tem o negócio do galão aberto O que aconteceu? Mano Ah tá Nossa, achei que ia explodir já o bagulho, velho Culpa tua Ah, tem o cu. Tudo culpa tua. Ai, vou dirigir isso, vai. Não, eu que vou. Ah, porra. Ai, ó, a chupeta, realmente. O negócio tá aberto aí, ó. Vou fechar, vou fechar. Vai vazar gasolina, velho. Olha isso, caralho. This piece of junk. It actually worked. Yeah, I told you so. Sometimes you just gotta have old faith. O café. Well, I was doubting. Next time, just trust me, ok? Yeah, right. Ixi Maria. Se a gente tivesse soltado o cavalo, não ia dar isso. Eita, eita. Lá vai o velho caduco, mano. Ixi, ah, mas você vai dirigir. Falei. Afis, afis. Você não sabe dirigir, não, mano. Afis. Vai, foi de mira. Acertou uma bala. Tá com minha miopia 500 ali. Meu Deus. Uma doze. Lá vai o papai. Como eu miro? Meu Deus, que sensibilidade podre. Eita, caralho. Sai. Vem não, vem não, caralho. Puta que pariu. Eita, porra. Eita, caralho. Caralho, mano. Calma aí, recarrega. Recarrega aí, porra. Calma aí, porra. Eu sou a polícia. Ai, 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 ai. Ou tiras. É os tiras. Os tiras. Os homens. Joers. Caralho. Jogando uma pra fora da pista. Meu Deus, aí. Joers. Joers. Nossa, assim. Mano, isso vai de papão. Ai, ai, ai. Não, para, adeus. O carro subindo em cima do outro, mano. Mas nessa arma é pouco, porque ela explode carro. É, pois é, né, velho. Caralho, que avança, velho. É, as armas do joelho, mano. Brinca. Ela tá fumaçando já. Recarrega, né, linha de ferro. Lá vem uns homens. Lá vem. Puta que pariu. Que? Vixe Maria. Puta merda. Ai, ai, ai. Nossa. Puta. Eita, que habilidade. Segura aí, segura aí, segura aí. Olha que habilidade. Mano. Eita, porra. Ai. Joers. Mano, tô tentando muito. Eu juro pra você. Keep pulling, come on. Yeah. Hold on, man. Hold on, man. Meu Deus. Ai. Sai, 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 sai. Eita, porra. Para de bicho. Foda-se. Ah, não. Estão vindo ainda, porra. Mano, para essa polícia, mano. Mano, dirige direito, porra. Vai tomar no teu... Você é dirigido ou pra quê? Para a polícia, para a polícia, que tá coisando freio. É, cara, no teu porro de acessibilidade livre. Para da polícia, mano. Caralho. Ah, mano, dá pra recarregar assim. Puta. Toma. Caralho. Quer emoção, porra. Ai, ai, tronco. Foda-se. Puta que pariu. Tronco. 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 Mano, meu Deus. Já tiraram o controle muito ruim. E os pregos. Vixaria. Meu Deus. Meu Deus. De novo não, de novo não. Meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, eu tô ali na frente, caralho. Corre, corre, corre. Vincent, vamos pegar o Bolt. Ixi, o Bolt. Vai soltar os cachorros. Vai, vai, vai. Vai, caralho, vai, 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 caralho, vai. Meu Deus. Os caras vão remar, velho. Os caras vão remar com um tiro. Eita, caralho. Que tensão, mano. Cadê, velho? Os caras não dão um tiro no barco pra virar Titanic, velho. Mano, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que até dirigir a pôr de um barco, velho. Não só, turma, você tá sentindo especial? Você tá sentindo especial? Olha ali, olha a minha rema. Eu tô lá atrás, pelo menos. O que eu tenho que fazer? Mano, o barco tem durabilidade, velho. Pra cá, menino. Pra cá. Aí, mantém, mantém. Como eu viro. Ah, tá, ele vai sozinho. Eu achava que tinha que... Manobra. Manobra, manobra, manobra. Ah, tem que ficar clicando. Achei que tinha que deixar pressionado. Agora deixa reto. Sobe um pouco. Fica do lado esquerdo, quer dizer, direito. Aí. Daí que eu e a gente vira. Ah, não, rei, eu preso em você. Preso em você. Mano, bateu. Caralho, quebrou o meu barco. Meu Deus. Manobra, 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 manobra. Meu Deus, vai bater. Manobra, manobra. Bicha. Bicha. Nossa senhora. Calma aí, Brasil, eu virei. Vira, vai, vai. Vai, 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 vai. Bateu, bateu. O que que aconteceu? Joua, joua, bateu de novo. Vai virar, vai virar, a canoa vai virar, a canoa! A física não funciona, hein. Ai, garinha pintadinha nunca foi tão verdadeira. Você tá tudo agado aí. Você tá tremendo! Ai, emoção, emoção! Olha o pouco! Você tá tremendo! Meu Deus, vai bater! Calma, calma, é muita emoção, John! Que diversão, que diversão! Vai bater, vai bater! Vai bater! Vira esse barco, George! Vamos lá! A pedra, a pedra! A pedra aqui, aqui! É uma direita boa! Metade do barco já foi! Vai, vai, vai! Ai, mano, você não para de tremer, cara! E a pedra! É, vai pra direita, vai pra direita, vai pra direita! Meu Deus! O que é isso? Mano! Mano! Calma! Calma! Calma, calma! O barco vai assim! Vai assim! Tá bom, não quebrou! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai bater! Vai bater, George! 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 Iiiiih! Da bem que a gente não tem a ponta do barco, senão bateria! George do céu! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai ai! Titanic! Ai não! Que ficou! Eu! Socorro! Socorro! Ai ai! Meu amigo! Meu amigo! Vai quebrar! Vai quebrar! Ajuda-me! Aruda! Jowar! Você me promete! Jowar! Socorro! Socorro! Eu vou cair! Jowar! Socorro! 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 Tá quebrando! titanic! Socorro! Socorro! Ai ai! Me ajuda! Pegue minha mão! Segure minha mão! Me segure! Me segure! Ai ai! Bate meu bucho! Você tá bem? Eu tô bem. Vamos sair daqui. Tudo bem. Caralho, velho, que tensão Minha cabeça tá até doendo